Já ouviu falar de hidratação de tapioca? Uma hidratação que ela desmaia os cabelos? Não? Então vem comigo! Olá, minhas lindeusas! Tudo bem com vocês? Tata Soares falando nesse canal maluco! Mais uma vez! Vim até descabelada, gente, até vergonha! Mentira, não dá vergonha não! Vou mostrar a realidade mesmo! Ai, meninas! Todo mundo já sabe que eu tô nessa forma malucas! Malucas, malucas, malucas! Vou deixar aqui nos cards vídeos que, cara... Sério, cada dia eu me supero e eu me surpreendo com o que eu vou ando fazendo! Já coloquei sanca, vou colocar placa de gesso, mas aí no meio dessa loucura, meu cabelo está o quê? Não, vou até mostrar pra vocês, gente! Olha isso daqui! Ai, tem... Choque! Isso! Olha, o cabelo nem... Nem mexe! Ai, gente, que vergonha! Tem que mostrar a realidade, né? Porque a pessoa coloca a mão na massa e esquece do cabelo... Então eu pensei o quê? Meu, preciso fazer uma hidratação mega, 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 mega potente! Né? Porque olha isso daqui! E basculhando o YouTube que tanto amamos, eu vi a hidratação de tapioca! Isso mesmo! Cara, eu nunca fiz! Mas eu andei vendo que tem vários benefícios e por que não testar, né? E mostrar pra vocês, minhas coretas, quando eu sou obrigada! Então vamos fazer juntas? E caso alguém já tenha feito, comenta aqui embaixo! Me diga o que você achou e se você faz alguma misturinha diferente da que eu irei fazer, viu? E aí, já deixa aquele like maroto! Se inscreva nesse canal, ativa o sininho! Pra não perder nada! Nada, 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 nada! Para a nossa receitinha, irei utilizar uma colher bem generosa de tapioca! Estou utilizando da terrinha, mas você pode utilizar o que vocês tiverem em casa ou que acharem no mercado! Iremos diluir a tapioca em dois dedos de água! Essa receita e essa quantidade equivalente para o meu cabelo, por ser pouco e pequeno! Caso o seu cabelo seja mais cheio e volumoso, duplique a receita! Vocês irão mexer no fogo? Acho, por favor, tá meninas? Pelo amor de Deus, até formar essa pasta! É super rápido! Finalizado, iremos colocar num recipiente com um creme de preferência! Estou utilizando da Salon Line de café, que eu super amo! E como já falei no começo, estou utilizando a quantidade do meu cabelo! Que essa receita, meninas, foi bastante! Eu só utilizei uma colher e joguei o restante fora, tá? Porque ela rendeu bastante! Adicionei o equivalente a uma colher de óleo de coco e uma quantidade razoável de Bepantol! Na realidade, eu coloquei o restinho que tinha aqui no potinho, tá? E misturei eterno para que tudo se envolvesse e fica bem homogêneo! Gente, e o cheiro fica sensacional! Não muda em nada! Vocês vão amar o resultado! Cabelinho já lavado como descostume, duas vezes, entregando bem somente a raiz e deixando que o sabão escorra pela extensão dos meus fiozinhos! Cabelinhos, vocês sabem lavar o cabelo, meninas! Eu já mostrei em vídeos aqui como que eu faço a lavagem! Vou até deixar aqui nos cards pra vocês verem como que eu faço pra lavar meus cabelinhos! E estou aqui com a receitinha! Meu, eu vi que... Sério, 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 sério! Eu tô boba ainda com os benefícios que a tapioca irá trazer para o meu cabelo! Porque eu sei que ela tem vitamina B9, tem vitamina C... E além dela, rejuvenesceu os fios dos cabelos! E eu só colocava a tapioca no meu buchinho! Olha só! Bora fazer o quê? Passar por toda a extensão dos fios! Vou até separar aqui, mecha por mecha! Eu vi vários vídeos que muitas meninas falaram muito bem dessa hidratação! Então, vamos fazer, passar por toda a extensão dos fios! Nunca passem na raiz, tá? Mas dessa vez eu vou fazer diferente! Eu sempre passo e junto todo o cabelo, né? Dessa vez eu irei fazer coquinhos! Para dar aquela potencializada nos meus cachinhos! Então, irei fazer o quê? Vários coquinhos! É um teste que eu tô fazendo hoje, gente! Primeira vez que eu fiz o teste! Que eu vi aqui em outros vídeos de outras meninas que fizeram isso! Então, nada melhor do que a gente tentar, né? Sair um pouco da... Do comodismo e fazer coisas diferentes! E agora eu vou ficar aqui eterno, passando por todo o meu cabelo! Pensando nas dívidas, pensando no que eu posso fazer no próximo vídeo do meu canal! Que com certeza você já deixou aquele like maroto! Já se inscreveu nesse canal, ativou o sininho! E outras coisitas também! Lá no meu TikTok! Eu, Tata Soares! E lá no meu Instagram! Eu, Tata Soares! E vou passar aqui agora por todo o meu cabelo! Em relação ao cheiro da tapioca, tá? Não fica! Devido ao creme que eu coloquei e o óleo de coco! Então, a hidratação, ela tá com cheiro realmente bem forte do creme! Não tô sentindo cheiro de tapioca! Já um benefício... Benefício, não é? Um benefício muito bacana! Realmente, quando eu vou passando a tapioca pela extensão dos fios, eu não sinto que ela fica pegajosa! Eu sinto que realmente ela penetra nos fios e o cabelo vai desmaiando! Tô gostando! Tô gostando! Eu tô parecendo a jubelândia, né? Do bate que bate, lá! Esse penteado belíssimo! Que dá pra sair pra comprar pão na padaria! Irei fazer o seguinte, irei colocar minha touca bonitinha, ficar 30 minutinhos aqui deixando agir esse creme no meu cabelinho com a tapioca! Espero que ela não frite! Irei tirar meu cabelinho por meia horinha aqui, irei lavar, condicionar e finalizar como de costume e mostrar o resultado! Ai, meu Deus! Olha o resultado desse cabelo maravilhoso! Literalmente, sério! Fazia muito tempo que eu não fazia uma hidratação que o meu cabelo esmaiasse desse jeito! Olha os tanques, vei! Olha, olha! Sério, vou deixar uma fotinho aqui nesse ladinho pra vocês verem! Olha a diferença do meu cabelo! Olha o tamanho do cabelo! Só um adendo aqui, meninas, invistam, sério mesmo, invistam em hidratações caseiras! O meu cabelo era curto no começo da pandemia, na quais começamos aqui em março! E eu comecei valendo fazer várias hidratações caseiras, nas quais vou até colocar aqui nos cards pra vocês acompanharem! E olha só! O tamanho do meu cabelo e o volume! Então assim, essa hidratação na qual eu fiz agora, de tapioca! Sério, além de ter feito esse belíssimo trabalho em alinhar os fios, deixar o cabelo mais brilhoso! Eu não sei se dá pra mostrar, gente, mas olha o brilhinho! O brilhinho desse cabelo e meus fiozinhos, olha só os cachinhos! Ele realmente não é uma hidratação na qual ela vai deixar o cabelo mais armado, né? Pra deixar o cabelo bem bapho, não! Ela realmente alinhou meus fios! Então meus cachinhos, ó, eles ficaram mais abertos, né? Como vocês podem ver aqui! E, assim, não ficou mais definido! Mas ficou bem aliado, bem brilhoso e literalmente muito macio! Sério, eu desacreditei! E as pontas do meu cabelo, meu... Elas são perfeitas, perfeitas! Realmente façam! Façam essa hidratação que mega adorei! Mega adorei mesmo! Vou começar a colocar mais ela no meu cronograma capilar! Que eu estou devendo esse cronograma capilar pra vocês, né? Que eu não tô conseguindo ter tempo! Eu inventei fazer essa reforma maluca aqui em casa! Mas eu prometo, eu prometo que eu vou fazer sim, bonitinho, o cronograma certinho do que eu ando fazendo! Porque eu coloquei a babosa na minha vida, meu cabelo não cai um fio! Não cai um fio! Então que eu tô colocando babosa, tô colocando o óleo de cenoura! E vou colocar, logicamente... Ai, essa hidratação maravilhosa ficou durei! Gente, sério, eu não tinha reparado o tamanho do meu cabelo! Não tinha reparado! Olha o tamanho dele! E realmente essa hidratação, ela fez com que eu pudesse ver o meu cabelo mais alinhado, né? Mais bonito, mais brilhoso! E realmente, os cachos, né? Faz com que o meu cabelo fique menor! E não, ele deixou o meu cabelo mais... Alinhado, novamente! Alinhado! Eu senti que meus fiozinhos, eles ficaram mais abertos! E parece que deu mais peso no meu cabelo! Ai, eu adorei! Sério mesmo, eu adorei! Façam essa hidratação! De... Tapioca! Tá, tá, tapioca! Tá, tá, tapioca! Eu e minhas loucuras, meninas! Mas é isso, eu quis mostrar pra vocês e eu mega adorei! E façam, façam mesmo! E compartilhe com a amiga que necessita recuperar aquele cabelo aqui, tá? O ó! O ó! Que nessa quarentena não fez nada! Então aproveite agora! Recupere seu cabelo, menina! Recupere seu cabelo com tapioca, minha querida! Tapioca é o meu cabelinho que vai ficar maravilhoso! Vai ficar bonito, assim! Maravilhoso e maravilhoso e maravilhoso! Muito lindeoso e... Sério, gente! Eu amei esse resultado! Amei esse resultado mesmo! E eu espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês possam fazer e compartilhar com quem precisa! E que, logicamente, vocês possam fazer isso na casinha de vocês! E comente aqui embaixo o que achou! Se você já conhecia essa receita! E se irá fazer! Tô cara sabendo, minha querida! Vou poder trazer mais resultados como esse! E mais receitas como essa! Aqui nesse canal, maluco! E aproveita, logicamente, com a aposta que você já deixou aquele like! Eu aposto que você também já compartilhou! Com certeza compartilhou! Aposto que também deve ter comentado! Porque com certeza comentou aqui embaixo! E... Se inscreveu nesse canal e ativou o sininho! Porque cada semana vai ter um vídeo maluco aqui! Vai ter vídeo falando de tudo e mais um pouco! Porque a mulher brasileira é isso! Faz de tudo um pouco! E eu não sou amigo de carnaval, né? Meus queridos! Eu faço de tudo um pouquinho aqui pra poder alegrar! O dia, a noite, a madrugada de quem assiste esses vídeos! Um beijo! Até o próximo vídeo! Nesse canal maluco aqui comigo! Tata Soares!